Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. No vídeo de hoje vamos começar com algumas aulas para a leitura do esquema elétrico da placa principal do televisor Philips 26PFL3404. É um televisor LCD convencional, bastante fácil de interpretar o esquema elétrico. Eu vou dar uma ideia para vocês como é que a gente faz isso em algumas aulas, né? Porque, embora não haja muita coisa para se fazer na placa principal, mas dependendo do defeito que ela apresenta, dá para você consertar apenas usando seus conhecimentos como, por exemplo, da leitura do esquema elétrico. Às vezes você pode cair num componente que dá para substituir, pode ser substituído. É claro que depende da peça que está com defeito na placa principal, é difícil você substituir, ou porque não acha a peça, ou porque se você for tentar comprar a peça, acaba vindo junto a placa, ou seja, você não acha a peça individualmente, só a placa completa. Mas é claro que para você pelo menos fazer um diagnóstico na placa principal, é bom você saber interpretar o esquema elétrico da mesma. Então, os circuitos de vídeo desse televisor começam aqui no seletor Varicap, no tuner, que é aqui, ó, o tuner dessa TV, ele está na folha B04, esse daqui é aqui onde entra o sinal da antena, só que esse tuner aqui, esse sintonizador é meio antigo já, o sintonizador das TVs mais modernas é um pouquinho diferente, aí num outro vídeo eu explico para vocês qual é a diferença. Então, o sintonizador tem, o pino de alimentação dele é 5 volts, esse sintonizador dos televisores LCD e LED, eles não tem mais aquele pino de 33 volts, como tinha nos Varicaps das TVs de tubo. Ela trabalha com uma tensão de 5 volts, e lá dentro, a partir dessa tensão, ele faz a sintonia dos canais e o chaveamento de banda. No caso dessa TV, nós temos aqui uma linha de 5 volts, que passa por esse CI regulador, é um regulador chaveado, aqui tem uma bobina, aqui um circuito que fornece uma amostra de tensão para o regulador, e esse regulador chaveado, ele fornece 5 volts para alimentar o pino 4 do seletor, do Varicap. Agora, detalhe, esse circuito que tem aqui em cima, se nós observarmos ao lado das peças, nós temos um NC. LC significa que, embora esteja no esquema elétrico, mas no aparelho, na placa da TV, não tem essas peças. LC é non-connected, ou seja, não tem essas peças na TV. Tem no esquema, como está marcado o NC aqui, você vai na placa da TV, só está o espaço das peças, mas as peças mesmo você não vai encontrar. Então, você desconsidera esse circuito aqui. Então, esse Varicap, ele tem uma saída de vídeo composto, analógico. Por exemplo, você pode colocar um osciloscópio aqui, caso não esteja aparecendo a imagem pela antena, pelos canais de televisão. Você pode colocar um osciloscópio aqui para saber se o problema é ou não no Varicap, no seletor. Então, a saída de vídeo composto. Nós pintamos aqui de roxo, ou de lilás, no caso. Não roxo, lilás. Então, aqui, o sinal vai fazer esse caminho aqui. E aqui ele vai para um ponto escrito Turner CVBS. Esse Turner CVBS, ele vai lá para o CIDSP, na outra placa, que a gente vai falar no outro vídeo. Então, aqui, se a gente observar, nós temos esse transistor aqui, esses componentes, isso é tudo NC, está vendo? Nenhum deles existe na placa do televisor. Tem aqui no esquema, na placa não tem. Então, o sinal composto de vídeo que sai do seletor vai por aqui. E aqui, a saída de FI de som do Varicap, está vendo? Vai passar por esses componentes aqui, vai lá para o CIDSP. Muito bem. Ah, detalhe. Nesse esquema aqui, a gente tem um outro Turner aqui, um outro sintonizador, que é uma outra opção. Ou seja, é um outro modelo de seletor, que algumas TVs dessas podem utilizar. Tá, pessoal? Então, esse é o primeiro estágio do televisor, o seletor de canais, o sinal composto de vídeo, que é analógico, vai sair do Varicap e vai lá para o CIDSP, da mesma forma que o sinal de FID, som, também vai lá para o CIDSP. Beleza, pessoal? Então, se vocês gostaram do vídeo... Ah, deu um detalhe aqui, ó. O seletor Varicap, da mesma forma que nos televisores de tubo, é controlado através das linhas de data e clock. Aqui não muda nada em relação a um TV convencional, o televisor de tubo. Então, pessoal, se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar uns likes. Sejam educados nos comentários. Vejo vocês aqui num próximo vídeo. Por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima.